Se arrisque, esse é o plano. Dá licença. Ah, eu vou gostar de fazer isso. Supra, motherfucker. Ah, voltou o bicho lá, mano. Não dá para atacar ele, saquei a luz e não fez nada. Isso, mata os bichos para mim. Cara, na Dark Souls você nunca pergunta o que é o bicho, você só mata. É melhor você não saber o que é. O bicho está aqui de novo. Tem dois agora. Pô, da hora. Um estava bom não, né? Dá uma trégua. Eles estão sofrendo muito. Cara, acabei de chegar no lugar. Já fui recepcionado de uma maneira bem calorosa. Ahn, se arrisque? Se arrisque. Ahn, bom fire, bom fire, bom fire. Vamos lá. Nem vem chamar o sábio. Ahn, ele jogou uma ult sem mim em cima da bonfire. Beleza. Está tudo certo, né, velho? Se arrisque, você não morrerá. Então vamos. Uhuuu. Já vou cair batendo já. Shazam, caraiiii. Tlau. É, posso voltar? Purificarei esses demônios com a minha luz. Não. Aguarde sua vez, criatura. O que? NÃO, Gael, Gael. Peraí, peraí, peraí Põe o escudo de volta Bate, bate Meu parça morreu, mano Então só eu e Gael agora Gael, cuide desse que eu cuido do outro Ou você cuida dos dois Valeu, gorg, pelo sub Muito obrigado Boa noite Vai explodir, eu sei Vem cá, moleque, vem cá Vem se você é bom Vem se você é bom Vem Ele é bom, ele é bom Peraí, eu tenho mais um negócio aqui Plow Não Ai Vem, vem se você é bom Vem Preciso ajudar o Gael Gael Um momento, Gael Tchazacarai Calma lá, calma lá, calma lá, patrão Acabou o meu negócio aqui, volta pra cura Gael, eu estou indo na boa, Gael, não Largue ele, aberração Largue, meu amigo Gael Agora Agora Putz, grilo, Gael moeu Meu Deus Eu te vingarei, Gael Não Um momento, amigo Uh Um momento, amigo Uh Uh Sente perto, sente perto Um hit de cada vez, um hit de cada vez, e a gente vai. Tá tranquilo, tá tranquilo. Passo por baixo dele, baixo na bunda, dois hits, deu. Ai. Patinete de novo, mais dois hits. Calma, não se afoba, não se afoba. Era certo, Gael será vingado. Você ousa machucar meu amigo Gael, criatura horrenda do abismo? Uh! 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 Pera aí. Voltei full life, mano. Se lente com isso. Não! Não! Ai! Uh! Uh! Volte para o lugar de onde veio a berração, meu olho tá coçando, meu olho tá coçando, alerta, meu olho tá coçando, alerta, nossa, meu olho tá coçando muito, alerta total, meu olho tá coçando, meu olho tá coçando, fudeu. Ah, cara, meu olho tá coçando, meu olho tá coçando, meu olho tá coçando, 2 hits, 2 hits, 2 hits. Não! Não! Gael! Essa é pra você, Gael Pra você, Gael Não Não, um hit Um hit, mano, eu fui afobado Mano, eu fui dar dois hits Nossa, mano Um hit, cara, eu não acredito nisso, mano Down, man You down, man Get wrecked Ih, rapaz, tem mais O que eu tô sentindo, tem mais Haha, o bicho voltou Nem fodeu Príncipe demônio Toma na cara, então Hadouken Deixa eu botar minha arma elétrica Se eu conseguir Eita frio Eita frio Caraca, o bicho é sinistro, cara Vamos na cara, na cara 3 hits Nem sabia se dava pra fazer isso, mas ele tava tonto Então Não, não, não Não tem vindo Não tem vindo O que é isso? ai caralho ai que medo vamos Gael meu deus não Gael se cure caraca parceiro ai tomou stun na cara boa Gael ia fazer isso mas parabens tiro nada vai dar o raio sai dai Gael não Gael caralho mano não 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 Tchau, tchau. Secura aí, Beatriz Kiddo. Morre não, mano. Soled! Soled! Estamos indo, Silina! 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 Sei lá como é que é o seu nome. Silina! 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 Tchau! Silina! 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 Se reúne aqui, se reúne aqui. Vamos lá, vamos nós, senhores. Quatro contra um, mano. Se fosse cinco contra um seria estranho, por isso tem quatro. Vamos lá. Isso, acerta o gaió, acerta o gaió. Vou flanquear ele, galera, vamos. Ih, rapaz. Vai explodir tudo! Vou dar um dia que o Damien foi embora. Esse golpe é novo, hein? Acho que é porque tem quatro pessoas. Eita porra, parceiro! Não, não tô vendo nada, não tô vendo nada, calma. Não tô vendo nada. Não tô vendo nada. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Alguém para, este homem. Vamos lá, senhores. Estamos bem, estamos bem, mano. Vai dar certo, velho. Vai dar muito errado. Vai dar muito errado. Não morri, eu 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 não morri. Toma cura, toma cura, toma cura, toma cura. Eu já elago o Contoguer sem estar no chão, mano. Nossa, velho. O Contoguer está muito louco. O Contoguer está muito louco. Nossa, gente, que dama de bola de fogo. Não, Beatriz Kido. Gael, mata ele, Gael. Para de andar sozinho, Controle. Morra, aberração. Os deuses me abençoaram com aquele um de vida. Aquele um de vida. Parece familiar. Realmente, aqui não é o lugar do primeiro jogo? Ou eu estou viajando? Aqui fica o corvo? Eu ia ver a mensagem, mas acho que eu apertei para colocar o estandarte sem querer. Fazer o que, né? Alô? Uber? Algum Uber aqui? Uber? Pedi um Uber aqui. Falou que ia demorar 5 minutos. Estou aqui já há 30 anos. Opa, está vindo ali. Não foi isso que eu pedi, não. Eu pedi Uber Comfort, mano. Vocês de novo, mano. Isso daí não dá, né? Eu pedi Comfort. Pegar o Uber Combo é foda. O cara ativou o hacker de estamina infinita no Dark Souls 1 para prender um hacker com vida infinita na parede com aquela cabeça de dragão. Beleza. Ih, cheguei na Zarabia, mano. Obrigado, olhou pela corrida. Ainda bem que eu apertei por não falar nada na hora de viagem, né? O motorista obedeceu bem. Ah, já tem um item atrás de mim aqui. Escama de titanita. Ih, mas... Eita! Eita! Que isso, meu parceiro! Mano, olha pra onde eu estou bloqueando, por favor. Morrei, 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 morrei. Corre! Corre! Só vamos embora, mano. Deixa o bicho aí, velho. Que? Mantenha a calma em frente. Não vai dar, cara. Eu estou muito nervoso. Que isso? Eu estou muito nervoso. Eu falo de tino, tipo, e minha. Veja, esta cidade. Nós, o Kintur, como dois olhos que miram no outro. Não se preocupe, meu amigo. E deixe a festa começar. Para de andar para trás! Então eu queria ver a... aí Hora de sonâmbulo, ok Já passei por isso Eita! Oh, 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 oh Parou, né? É colisão, foda-se Não existe colisão, mano Não existe parry Esse golpe é novo, Dark Souls Você não bate nem defeito Você só empurra o cara e funciona Conversar tem uma porta É... Odin Gwyn Minha filha, você pode acelerar um pouquinho Eu conheço She-Ra Servante da Princesa de Ionor Matriarch da Igreja E eles se acreditam a Deus Diz o combate Minha filha, dada vocês rapidinho Depois a gente conversa Adorei a conversa, mano Me liga Tá E assim, onde o fogo reside Não temo escuridão, meu amigo Não temo, cara Meu Deus, bateu um cara Que vacilo, velho Quase matou o NPC, velho Cara, não fui eu, eu juro E assim Peço perdão, velho Pelo meu... Como sagrado ali Ah, velho Fala pro seu irmãozinho Parate no saco aqui, velho Tô foda, velho Que me aguarda nesse lugar horrível Vou pegar umas magias ofensivas Ah, aqui onde foi Opa, tudo bom? Você tá me dizendo que eu vou ter que ir ali Dar um oi pra ele É claro Nem comecei e já vejo uma cena impossível De passar aqui Mano, não tem como passar aqui não, velho Não, passa isso, rapaz Não, passa isso Sai, daqui Pegão feio E aí Caramba, é isso? Brincar de batar do dragão agora? Brincar de fugir do dragão, quer dizer? Ih, caraca Hã Ih Fala, meu filho, rola Fala como se não fosse amanhã Over Meu Deus Hã? Ninguém deixou entrar nos lugares Ok Consegui entrar, foda-se Terminei dois, Andri Falta terminar um, mas eu fiquei sem saco e Falei, ah, chega Outro dia eu faço, tem uma semana ainda pra fazer Cuidado com o Contratante Alguém aqui pra me ajudar, porque parece ser um boss Aqui Logo você, o cara mais chato De toda a DLC, é o boss Beleza Pelo menos você não invoca os arqueiros Pelo menos você dá um tapa doido Que isso? Matei, 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 matei Meu Deus Matei já Pode ir embora, já matei ele Pode ir embora Pô, vai embora, matei já Não é nem ele que é o boss, é vocês dois Que bacana Nossa, meio dano a magia já subiu Nossa, que bacana Tudo que eu adoro, pvp né velho Puta Que divertido, é lógico que eu vou matar vocês Nossa, com certeza Ah Boa aí Se tem uma coisa que eu gosto de jogar é pvp, mano Um boss perfeito pra mim Posso recuperar a estamina, meu Deus Caramba Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Vamos Ah, me mata Vai, insta kill Pou, quase Puta que pariola, velho Puta que pariu, meu parceiro Parece que tá por cima da pedra agora Vamos lá Ah 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 Hum Hum Vem então, vem então Vem então, se você é bom Solta aqui o fogo por cima da pedra Vai lá, levanta a cabecinha Calma, quase que eu fui Vem, solta aqui ó, solta aqui ó, solta aqui Isso, levanta a cabeça, isso Ah Ah Hum 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 Mano, não pega veneno e nem sangramento, velho Que que é isso? Solta o fogo aí, você é bonzão? Solta aí Não pega o veneno, mano Ficou puto, ficou puto Ficou putinho, ficou putinho Ficou putinho Não tava pegando jeito nenhum, velho Não tava pegando jeito nenhum, velho Não tava pegando jeito nenhum, velho Solta o fogo Solta o fogo aqui, mano Por cima Isso, garoto Vai Vai, vai Vai conseguir trola também, velho Voltou a trolar Vou tentar o congelamento então Se tá mais fácil Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai dar tudo certo, gente Podia dar uma música épica pra matar o dragão pelo menos, né, velho Eu acho que vai, mano Vocês não confiam em mim, velho Não tava do jeito que eu queria, mas Essa pedra é minha amiga, minha aliada Não pega o veneno, eu tô muito triste, velho Não pega o veneno, eu tô muito triste, velho Não pega o veneno, eu tô muito triste, velho Solta por cima aí, solta por cima aí Ficando ansioso Por cima aqui, por cima aqui, vamo, vamo, vamo O que ajuda muito é a colisão da espada também, cara É muito melhor que a de lança, velho Vou achar uma espada que... Que escalone com fé, velho Eu acho que eu tenho uma, na real Você tem que achar ela no meio ambiental Bate com a mãozinha, bate com a mãozinha Bate com a mãozinha Quase que eu fui Quase que eu fui Tá de cara com o bapho Vai, vai, vai Manda aqui, manda aqui Deixa eu cortar suas unhas Bate aí com a mãozinha Manda, 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 manda Abraça a pedra, abraça a pedra Exatamente É que matou Mano, a pedra é tão brava Que ela queria até vilão de anime, velho Manda aqui, manda aqui, manda aqui Opa Sentiu, hein Sentiu, Frostbite Pera aí, posso dar um... Oh Oh Dovaquim, Dovaquim Nanukinosvarim Dovaquim, Nanukinosvarim Dovaquim, Dovaquim Dovaquim, Dovaquim Dovaquim, Dovaquim Dovaquim, Dovaquim Dovaquim, Dovaquim Mas ele não morreu O jogo não deixou eu matar ele, velho Tô bem triste, cara O jogo não deixou eu matar ele, velho Matar o dragão Eu tô bem triste, velho Eu fiquei aqui todo esse tempo Lutando contra esta fera imunda Pra não conseguir lutar com ele E eu sentar na bonfire depois E ele voltar Porra, mano Tô bem triste Espada reta da luz solar Aí, ó Essa aqui, por exemplo Ela... É escalando com fé Posso usar ela? Não é tão ruim, não É C a parada Dá pra encantar um raio nela Ela vai ficar bem braba, velho Eu acho Deixa eu dar uma precisada rápida aqui Nas armas de fé, gente Só um segundo Porque tem uma espada melhor, se não me engano Fate, Sword, Dark Souls 3 Ah, mano, a lança, ela é boa Mas a colisão dela tá foda agora, velho Não dá pra brigar com os caras que tem colisão melhor que a minha, né? Cadê, ó Dragon Slayer já tenho Sword Spear Sunlight Straightward Lothric Lothric, Night Sword É Great Sword? Eu não quero usar uma Great Sword, velho É muita força Não, eu vou com essa arminha aqui mesmo, velho Essa arminha aqui é brava O que que tá recomendando pra ela? Ahn... 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 Sunlight Straight Sword Hum... Lightning Lothric Sword Hum... Lightning Lothric Sword Aonde que pega essa espada poderosa que esse cara tá falando aqui, né? Calma aí, velho Cadê? Lothric, Night, Great Sword Por favor que eu não tenho que farmar ela É... Não tem uma espada digna do meu nariz, infelizmente Cadê? Onde... Tá... Derruba dos Lothric Knights Com... Que carregam essa arma Deu igual pirraram Porra, é foda, parceiro Eu nem sei onde tem essa galera, velho Ahn... Ah, mas é arma grande, cara Ahn... Eu tenho um certo receio Eu vou melhorar essa arma aqui Até o mais 10 E ver quão digna que ela fica Assim eu também já descubro se o dragão volta, né? O legal é que a Lu chegou, deu boa noite Eu respondi, perguntei como é que ela tá Seu mente sumida e ela não... Mano, não fala nada Beleza, é isso aí Beleza Ah, morto não volta Eu tenho certeza que ele vai voltar ali Mas assim que a gente voltar precisa bonfire Vamos lá, melhorar essa bagaça aqui Eu acho que imbuir ela com eletricidade deve ser a melhor coisa a se fazer Aqui... Certo? Aqui dá É... Aí eu realmente sou o Solaire, porque o Solaire usa espada Aí eu preciso pegar minhas almas Peraí Ah, ele caiu, mas a Bonfire teoricamente reseta o mundo, né? Menos... Pelo menos o Dark Souls 1 boss grande assim Mini boss, na real, né? Boss Eles não voltam, mas... Não sei, né? Aquele dragão lá não passou a vibe que ele morreu, não Então eu tenho certo medo, né? Puxa, dá pra melhorar mais ainda isso aqui? Titanita de cintilante Caraca, tem uma um pouquinho, velho Cadê a Sunlight... Sword... Essa... Também a Titanita de cintilante, velho? Como assim? Acabou a Titanita de cintilante? Ah, né? Que o máximo é level 5, é verdade Ah, tá ótimo Agora ela tá dando quanto de dano? A escalona B... 300 de dano é mais que a minha lança aqui da... Cadê, ó? É... Na verdade não, é menos Não, tá... Vai dar... 180, 180, 360 Essa aqui vai dar... É, a espada dá mais dano, é o louco Tá muito melhor Matei, Neto Foi um momento muito épico Um choque então Vamos testar essa belezinha Se o dragão estiver lá, mano Eu juro que eu vou ter um treco Pelo menos deu pra matar bonito, né, velho? Por favor, deuses de Asgard Não deixa o dragão estar ali, velho A menos que ele queira outra surra, né? Quer outra surra? É... É, imaginei que não É, rapaz, respeita a minha história, velho Cadê aquele lixo lá? Cadê aquele lixo aqui, ó? Você aí embaixo Chega aí, mano Caiu no abismo, né, velho? Agora estamos de espada, hein, gente Momento de lança já foi Agora somos o solar de verdade Espada... Com eletricidade O foda é que tem um bós me aguardando agora, né? Rindo de nervoso Gostaria de pegar o item, se não se importa O que que tem a minha armadura? Você não gostou dela? Você acha ela feia? Você tá julgando a minha personagem, é isso? Pela aparência dele? É isso mesmo que eu tô entendendo É de pano? Não, velho Embaixo tem uma tinha em meio, velho Eita, pô O cara nem sabe o que aconteceu Mas se fosse com a lança eu já tinha errado dois golpes Por causa da colisão Ó! Nossa, o cara nem sabe o que tá acontecendo, velho Tô só sendo onado Toma, 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 toma Nossa! Que isso? Oferecer ornamento de lança de fila... Meu amigo, eu quero pegar o loot Eu nem sei o que é isso Peguei as espadas grandes do cara, velho Pega o item, meu querido Oh! Obrigado Golta aqui que perdeu matando o dragão de maneira épica, hein Perdeu, meu querido Será que tem alguém nesse lugar, velho? Deixa eu ver Queria farmar umas humanidades Mas eu não sei se tem gente aqui Peguei a espada, mano Aqui, ó Essas duas aqui Assim, eu não consigo usar nada porque precisa de força pra caramba Mas... Essa aqui, ó Espadas gêmeas Qual o poder dela? Ixi, cadê minha estamina? Ela não tá mexendo? Aí, ó Pô, mas a dele... Pega fogo, né, velho? Vamo ver Vamo ver Assim eu já aprendo como é que... Briga com esse boss Que isso, velho? Já apareceu no meio da... Que? Mano... Vocês se ligaram do que aconteceu agora? É player, velho É player Eu achei que era bot É player Nem fodendo, velho É player Não é possível Essa aqui não é Nem fodendo, meu parceiro Não, não Posso matar essa desgraçada aqui? Que porra é essa, mano? Aí esse ornamento é o quê? Ele impede que invoca um player, será? Deixa eu ver, deixa eu ler a descrição dessa merda que eu peguei Aí ganhei braseiro O cara lá dentro que me summonou, eu ganhei braseiro Beleza, né, velho? Cai pro pau então, maluco É? Fala aqui com a minha espada, então Eita, porra Momento, amigo Não consigo nem ver o que ele tá fazendo Esse aqui, já era Tá morto Tá morto Cadê a desgraçada? Lança da igreja, rápido Nossa, ou nada aí, ó Lambe minha espada aí, minha filha Aí já foi, já, mano Tá down Nem apareceu sua barra de vida, velho Me respeita Aí a gente bugou o boss, eu acho Ah, agora vem um player Para de me focar, inferno Vai brigar com outro cara aí, esse é player Vai brigar com outro cara aí, esse é player Ah, velho, invocou a mina de novo aqui, não pode, né, velho É só matar o cara, velho É só matar o cara, velho É só matar o cara, velho Cadê o cara, velho Cadê o Stagger, filha da puta? Mata Lixo Respeita minha história, meu louco Mano, aqui é o Cavaleiro Solero Não sou ele, mas da Ordem do Cavaleiro Solero Espada da Luz Solar Você acha que um mero espírito da escuridão Vai abalar o meu espírito Respeita minha história, meu maluco A hitbox é uma mentira há muito tempo Eu quase morri, fiquei com um de vida Opa Boa tarde, senhora Tudo bem? Você vem sempre aqui? Você tá com um ovo aí? Ler mensagem Hora de amor Ih, rapaz Não vou não Sou comprometido, me respeita Eu sou um clérigo Fiz celibato, caramba Alguém resolve aquela 30 ali Que eu não vou não, mano Não, não De novo não, essa bait aí Eu não caio mais não, velho Caramba Onde eu fui me meter? Literalmente Tocar na concha abraçada Não sei se eu quero Tira a roupa de clérigo Não, mano Moço, dá licença Vou enfiar o dedo no buraco No bom sentido, é claro O buraco da concha Puta, quebrei a concha Foi sem querer, moço Foi sem querer, velho Ela tá com uma conjuntivite no olho ali Desculpa, velho É frágil O que eu posso fazer? O shit-tab tá pronto Cara, eu não sei o que vai acontecer Eu tô com medo, é real Oi, tudo bem? Gostou da minha armadura? Eu vi o trailer, Luiz Como eu falei ontem aqui Eu só vou jogar porque é viking Não vou jogar porque é Assassin's Creed Eita, porra Meu personagem é tipo Caralho, velho O que aconteceu aqui, mano? Acho que foi pra uma versão zoada da cidade Tipo Stranger Things É Eita, prela Sobrou nada, mano Caraca, parceiro Será que ela tá me dando uma visão Ou eu realmente tô nesse lugar? Que isso? Tem um monte de sinal de invocação aqui, velho Hello, Evrinha Vou invocar Não sei o que é isso É boss, mano É mil Vamos invocar Eu não sei o que tá me esperando aqui, velho Eu tenho medo Ah, cara O jogo falou pra eu encostar na concha Não foi porque eu quis Ah, os caras estão aplaudindo minha armadura Os caras pagam pau, velho Tô ligado Eu acho que é um boss, certeza Aqui, velho Então Eu tô achando que Essa DLC Ela se passa durante Depois que a gente matou Todos os senhores das cinzas Antes de matar o boss final Ah, porque tem aquele eclipse lá, né Porque o começo da DLC Pelo menos a gente tava no eclipse Então eu não sei Onde vai levar essa aqui É sempre perdido na história Dark Souls como sempre, né Mas fazer o que? É um lugar deveras bizarro A gente tá definitivamente Em cima de algumas cinzas Que isso, cara Não bate no cara, velho Que isso É o que, rapaz? Capuz vermelho? Pensando, Matheus Sinceramente Só porque é um tema Que eu gosto muito Caraca, é longe Chegar no lugar, hein Que isso Mas foca aquele dragão Nesse espaço gigante Que ele tá fudido Que eu já comi A vida dele inteira, velho Que isso Virou o DC? É o anti-monitor? Olha o cara Que tava pedindo ajuda Ou é outro? O irmão gêmeo dele O que tá aqui? O que você vai fazer? Vai destruir meu save game? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Vai destruir meu save game? Então você é o cara Que mandou eu ir pra outra DLC O Gael? O Gael, mano Não, Gael Não posso eu fazer isso com você, Gael Gael, tínhamos uma história Não, Gael Pera aí, Gael Deixa eu botar minha lama Obrigado Cadê meu parceiro Que veio brigar aqui? Esse, esse não Eita porra O que você vai fazer? Gael, tínhamos uma história Você me ajudou tanto Cara, eu não tiro nada nele Ou ele tem muita vida Colisão foda-se Na areia Eita porra Galera Pera aí Capitado Armas Abre Abre Quem Abre Abre Ventura Abre 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 At corn Esc, abre Bate aí, maluco Você é bom mesmo Peraí, peraí, acabou o meu encantamento Puta porra Mano, o cara tem muita vida, meu parceiro Muita vida Opa Abriu o bucho aí Não irá pegar, minha Dark Soul Não sei, cara Parece mais um petróleo O sangue da Dark Soul Algum dia que ele ia voltar 300% pistola Só acho A espada quebrou Bora então, maluco É Eita, caralho O cara tá batendo com a capa agora Virou O spawn, mano Puta porra Mano, ele tá com 3 armas Ele tá dando switch o caramba, velho Que que é isso, parceiro Nossa, velho Mano, o cara é muito sinistro, velho O cara é muito sinistro Sai daqui, curirinho Não encostará um dedo em mim Ele vai ficar puto, ele vai ficar puto Nossa, que que é isso, que que é isso O cara tá voando, mano Agora virou Darksiders Fudeu O que que tá acontecendo, eu não sei O cara virou Zeus agora, maluco Momento, amigo Aguente firme Estarei com você em breve Deixa eu encatar minha lâmina aqui Cadê meu Estus? Já deixa aqui no jeito Que o negócio tá louco, velho Tivemos uma história, Gael Você decidiu jogar ela fora Pagar a cara, por isso Meu último Estus Meu último Estus Caralho Eu devia ter peguei o skill de cura Eu devia ter peguei o skill de cura Nossa, quebrou meu ar guarda Fudeu Mano, ele dá muito golpe giratório, cara É difícil pra priula, velho Não Não Caraca, ele pulou Deu um carpado, velho Usou a besta, velho Esse cara é meu herói, velho Não Meu amigo Gael Puta Ai, velho Foi muito quase, mano Ai Não Eu usei o Estus, cara Que mentira, velho Eu usei o Estus, cara Desgraçado Maldito, velho Eu acho melhor A estratégia é só da espada, meu mano É mais seguro Vamos lá Eu distraio ele Cuidado, rapaz Pegou o Frostbite Que mentira Atenção! Tá ligado Porque esse não gastou toda a estamina Tendo rolado os ataques dele Fase 2, vamos lá Agora que é foda, mano, enfrentar o spawn É complicado, velho Chocatista na terra, velho Literalmente Pera aí, eu tô sem estamina, moço Rush Bight, toma Tô louco, você mirou pra lá e veio em mim, mano Porra é essa? Pera aí, deixa eu fechar minha vida aqui Negócio perigoso aqui, velho Tá de perto Não tô vendo nada, velho Eu não tô vendo nada Amigo, calma, calma Gael, calma Calma, Gael Era tudo certo Me tira daqui Um hit Um hit Vai, cara Vai, cara Um hit Boa, caralho Boa, caralho Boa, caralho Ai, meu Deus do céu Boa, mano Boa, velho Boa, mano Boa, caralho Boa, mano Que eu nem passei, velho Eu não acredito Eu tô muito feliz Essa é a minha reação Passando com um co-op Imagina se eu solasse Eu ia infartar, velho Se eu solar um boss desse, cara Eu não tenho mais como viver Sério Sério Eu ia ter um Um ataque de ansiedade aqui Eu ia começar a tremelicar no chão todo E passar mal E morrer, velho Por isso que eu tenho que jogar co-op Tem que dividir o fardo Nossa, 90 mil homens Certinho Estarei aqui rezando no altar Como o verdadeiro clérigo que sou Parabençoar a nossa jogatina Bem-vindos Vamos lá, senhores Vamos lá, senhores Por isso que você tem que startar a batalha Eu rebentei esse dragão, cara Foi isso mesmo Ah, você tá de vida cheia, né Ah, tá bom Tá bom que você tá de vida cheia, viu Seu pão no cúdo É, você mesmo Você nem acertar ele Arrebentei esse dragão na porrada, mano Toma na patinha 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 Não me viu, não me viu. 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 Não me viu. Não me viu, não me viu. Não me viu, não me viu. Não me viu.